Aqui quem tá falando é o piloto Roberto 283 Pangaré. Quero agradecer e parabenizar o Salvador pela etapa ontem do Coast Country. Foi top. Parabéns. E quero falar que a prova eu larguei em terceiro. E no decorrer da prova consegui adquirir a primeira posição. E aí administrei e graças a Deus consegui levar. E aí quero só agradecer aos meus amigos, minha esposa e primeiramente a Deus que sem nenhum tombo e deu tudo certo. Bora pra próxima.